E olha, a gente fala agora sobre as motos. O jornalismo da Record conseguiu vários flagrantes de furtos que são praticados em segundos e em locais movimentados, viu? Prejuízo para muita gente que depende do veículo para se locomover e trabalhar. A dupla na moto é de criminosos. Eles vão furtar a motocicleta que está na porta do Detran, na QNL, em Taguatinga. A ação é ágil. Os bandidos disfarçam e levam o veículo em pouquíssimos minutos. O dono da moto estava dentro do Detran para emplacar o bem, comprado há poucos dias. Tinha duas semanas que eu tinha pegado ela. Eu fui emplacar ela no Detran, coloquei ela no estacionamento lá de fora do Detran. Fiquei lá mais ou menos em média uns 20 a 25 minutos dentro do Detran. E nesse tempo eu ainda saí para olhar a moto, para ver se realmente ela estava lá, porque eu sou meio um pouco desconfiado com a moto. Aí saí, ela estava no mesmo canto, mas no momento que eu fui embora, realmente, para sair do Detran, ela já não estava mais lá. Este homem também teve uma moto furtada em circunstâncias parecidas. A ação dos bandidos para carregar o bem durou menos de um minuto. Eu fui trabalhar, eram umas oito horas da manhã. Aí, quando dá lá para meio dia, eu tenho uma hora de almoço, uma hora de almoço. Aí, fiquei tirando minha hora de almoço e fiquei lá perto da moto, olhando, né? Tinha cinco dias que eu tinha comprado ela. Aí, beleza. Aí, acabou meu tempo de almoço, eu subi. No tempo que eu subi, sem que eu sei saber, né? Eu finalizei umas coisas lá. Quando eu penso que não, eu falo, não, vou dar uma olhadinha na moto. Quando eu voltei lá, ela já não estava lá, em questão de dois, três minutos, no máximo. Já a moto do Francisco foi levada na semana passada do setor de rádio TV Sul. Vamos ver a ação gravada pelas câmeras de segurança. Veja como o bandido também é ágil. Ele leva o veículo que estava na frente do fórum Mirabete, local de intenso policiamento, onde existe, inclusive, uma carceragem. A área de segurança parece não ter inibido o criminoso. Francisco disse que descansou ao pensar estar em um lugar bem policiado, em um prédio da justiça. Mas, pelo jeito, não fez diferença. Fui entregar um documento e estacionei minha moto ali de frente ao TJDFT. É aquele fórum ali do centro, setor comercial sul. Mas, precisamente, setor de rádio TV Sul. Quando retornei, 20 minutinhos depois, infelizmente, eu visualizei onde minha moto estava e não estava lá. Tinha sido furtada. A moto do Francisco era financiada e ele pagou 10 parcelas de R$ 668. Sobrou agora a dívida, que alcança R$ 32 mil. Prejuízo para o pai de família, que tem uma menina de 9 anos e acaba de ganhar um bebezinho de 3 meses. A moto do Francisco é cinza. Essa aí. Ele espera ainda conseguir encontrá-la. Espera também que as pessoas deixem de comprar motos e peças sem procedência. Sem clientela, os bandidos teriam dificuldade em passar o que roubam adiante. Para ele e a família, agora será preciso reconquistar. Além do patrimônio, do preço, existe o valor emocional. Porque é um patrimônio que a gente trabalha, a gente busca. Tudo é difícil hoje na vida para criar um filho, para você estudar, para você comprar um carro. Tudo a gente passa por dificuldade e aí o indivíduo vai lá e faz o mal. Nessa atuação também recente, filmada por comerciantes no Guará, mais uma vez, uma dupla criminosa age com rapidez. Tudo muito parecido. Um dos homens espera o comparsa que consegue com agilidade destravar a direção e acionar a motocicleta. Os comerciantes filmaram a ação enquanto chamavam a polícia. Não deu tempo da PM chegar. Veja. Estão roubando uma moto aqui na frente da minha loja. Se você escorrer, dá tempo. Está roubando já. Está levando. Está levando. A polícia militar faz atuações para coibir os furtos. Blitzes exigindo documentação levam a encontrar algumas dessas motos roubadas. A gente tem feito várias blitzes. Muitos motocicletas até têm reclamado dessas blitzes, mas infelizmente é o principal jeito que a gente tem de pegar esses criminosos. Então, quando a gente faz a blitz, a gente consegue recuperar a moto roubada, prender esse tipo de criminoso. E além dos levantamentos que a polícia militar faz, de quem são, onde atuam, que é o registro da ocorrência que é muito importante. Mas a polícia militar nessas blitzes tem recuperado bastante moto, tem prendido bastante criminoso. E a gente espera que a gente consiga prender esse criminoso em específico, que provavelmente é o mesmo que está cometendo os crimes, o mais rápido possível. Algumas medidas podem ajudar a tornar a motocicleta menos acessível ao bandido. Sendo um crime de oportunidade, quanto mais o proprietário se cercar de itens de segurança, maior a chance do bandido mudar de alvo. Essas motos têm uma fragilidade, uma facilidade muito grande para quem furta. Ele simplesmente enfia uma chave mixa no mecanismo de ligar a moto, tem ignição, quebra aquele mecanismo e consegue destravar o volante e ligar a moto. É muito simples isso que eles fazem. Então, para evitar o furto de motos, você tem que colocar uma corrente, um cadeado, sistema de alarme. Tem várias opções no mercado hoje que dificultam, porque o criminoso, eles são muito rápidos. Então, se tiver alguma coisa impedindo o furto, que dificulte o furto, ele vai para outra moto, que não tem esse sistema. Então, se tiver alguma coisa, você tem que colocar um pouco mais 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 um pouco. Então, se tiver alguma coisa, você tem que colocar um pouco mais 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 um pouco mais